Os nossos próximos convidados são os criadores da marca Buenos Aires, que me têm feito babar nos últimos tempos. Basicamente, eu quero uma de cada e o Kiko também já está fã. Vamos falar com o João Mosquita e o Bruno Marfim. Olá, meus senhores. Parabéns. Obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Nós hoje, em vez de programarmos o que é que ia acontecer, basicamente tivemos no vosso site a ver a coleção. São escolhas. São escolhas que se fazem. Olha, como é que surge esta marca? Como é que surge a Buenos Aires? Isto surge de um grupo de amigos que se reunia para ter ideias para negócios e um deles tem umas botas. São estas, a bota típica do agricultor alentejano. E nós decidimos, temos aqui uma coisa tão típica, vamos pôr uma marca em cima e vendê-la para fora. Nisto, começámos a fazer coisas de senhora, que foi o destaque, nomeadamente as botas com as mantas alentejanas e com os petins com as palas. E este ano desenvolvemos todo um conjunto de outras coisas que promovam sobretudo a versatilidade. Aliás, já tínhamos nos petins do ano passado a possibilidade de trocar as palas com padrões diferentes. E este ano continuamos a apostar nisso com looks diferentes também. Vocês, eu estive a ler um bocadinho sobre vocês, são quatro homens, assim, com átrio de homens, assim. Vocês alguma vez se viram metidos nesta coisa da moda? Alguma vez pensaram que, ah, vamos fazer sapatos. Para criar uma coisa fácil, era isso mesmo. Não, resolvemos criar uma coisa difícil, quatro homens no mundo, maioritariamente das mulheres. Claro, tivemos algumas ajudas, das designers, etc. E criámos as botas de manta e a partir daí foi criar novos produtos. Mas, claro que tem de correr muito às opiniões femininas para saber a tendência. Eu tenho curiosidade numa coisa, nota-se uma grande inspiração rural, eu até diria quase alentejo, não é? Sim, velho aí, não é? Eu queria saber porquê. De onde é que vem esse interesse? O que é que vocês acham que é importante, pôr isso no calçado? Era importante ter este look, sendo que a bota original foi a bota do agricultor alentejano. Esta inspiração sempre foi a nossa inspiração, uma inspiração tradicional do campo. E também Portugal fazia todo o sentido de buscar coisas nossas. Neste caso, vamos buscar as mantas típicas de regengues de Monsarás. E este ano quisemos continuar a evoluir, fomos buscar perneiras em lã, mais palas diferentes em crochê, coisas que remetem para a vida. Tem imensa diversidade. Pessoal, vocês não se esqueçam que nós temos como passatempo, ok? Alguém vai entrar ao telefone em direto, vocês vão ter que estar atentos à entrevista, nós vamos vos fazer uma pergunta sobre qualquer coisa que vai ser aqui falada, ok? Vão ligando para cá, vão se inscrevendo, vocês vão oferecer essas aí. Eu vou oferecer este par. Que estão em cima do... As pretas ou castanhas. Muito loucas. Eu acho que dá para colocar alguns acessórios, portanto... São muito giros. É importante dizer que o processo todo para construir e para desenvolver e para criar as botas e todo o material é tudo português. É 100% português mesmo, não é? O que é muito raro. Eu gostei bastante disso na vossa marca. É tudo a português. Você traz também algumas dificuldades. É, acredito. Eu li que vocês não me faziam ideia que era tão difícil fazer um par de sapatos. Acredito, acredito. Agora que somos quatro homens. E não, não sei disso. Nenhum tem ligação ao calçado, anteriormente. Engenheiros, eu sou comissário de bordo. Que risoto. Outro empresário por conta própria. Isso é muito bom. E, de facto, foi um mundo que nós tivemos de descobrir um bocado à força, passo a passo. São muitos fornecedores para fazer um par de sapatos. São muita gente envolvida em tudo isto. Mas é, é ir descobrindo, ir fazendo. E acho que está a correr muito bem. Estamos muito contentes com o sucesso e com o feedback. Porquê este nome? Porquê Buenos Aires? O nosso escritório... 100% português. Todo material é português. E de repente, Buenos Aires. Porquê? Não é Buenos Aires. É Buenos Aires. Ah, calma. O nosso escritório... Sim, há uma diferença. Há uma diferença. O nosso escritório inicial é em Lisboa, na rua de Buenos Aires. E estávamos numa destas reuniões para descobrir o que íamos fazer, criar a marca. Testávamos alguns nomes. Já estávamos a desesperar porque queríamos tudo ter um nome. olhamos para a janela e vimos o nome dos azulejos no exterior da fachada que dizia a rua de Buenos Aires fica a Buenos Aires. E ficou a Buenos Aires. Foi de quase assim recurso. Também deu uma graça. O próprio espírito para o qual remete a ideia da cidade tem muito a ver com aquilo que nós chamamos que é o espírito da marca. Claro que podia ser um nome português, mas a marca também está pensada para ser internacionalizada e achamos que é um nome português. Vocês já estão a trabalhar nisso? Já chegaram, já estão a mercados lá fora? Temos feito algumas vendas particulares para clientes lá fora que nos encontram e que nos descobrem através do site, dos sites ou do Facebook. Mas acho que posso dizer e acho que podem bater palmas que hoje fizemos a nossa primeira venda à série para o Canadá. A primeira expectação. Posto é do Canadá, por favor. E pronto. Temos outros contactos que estão a ser desenvolvidos na Europa e esperemos que conseguir dar o salto entre esta e a próxima coleção lá para fora que é o Canadá. É uma vontade de você trazer a marca para... Olha, e vocês estão aonde? Para além de podermos comprar através do site e se calhar através por uma mensagem do Facebook e assim. Vocês estão em lojas específicas? Tem uma loja vossa? Onde é que se pode encontrar as vossas botas? Não temos loja própria. Ok. Vendemos para lojas multimarca. Podem ir ao nosso site onde comprar. Tem lá uma lista das cidades onde se vende. Norte e Sul. E as lojas todas. Na Madeira também. Na Madeira também. No Porto é na Foz. No centro comercial da Foz na Loja Alperce, por exemplo. Portanto, estão em vários sitos, não é? Sim. Por isso é só verem no site ou então falarem connosco no Facebook e saber onde é que podem encontrar. E conseguimos lá chegar. Olha, acho que já falámos o suficiente. Acho que já temos aqui informação suficiente. Queres dar-lhe uma D'Opera agora? Agora vou dar uma D'Opera. D'Opera. Sobre a marca Buenos Aires. Passem no Facebook, pessoal. Façam um like. Das melhores marcas que andam aí. Eu estou completamente rendida. Façam um like. Vão ao site. Visitem. Vejam a coleção. Também têm botas para o homem. Também têm coleções para o homem. Eu quero ir aí ao passatempo. Eu quero falar com alguém. Quero fazer esta pergunta para o ar e ver se oferecemos. estas botas. Não sei se já temos pessoas inscritas. Se vocês estão confrontados a ganhar. Ou não. Mas tenho aqui uma perguntinha. É que se não tiveram o telefone dali. Do cantinho, telefono eu. Será que posso lançar a pergunta? Só assim naquela? Acho que sim. Nós queremos saber então porquê que se chama Buenos Aires. Ok? Facílim. Facílim. Eles explicaram. Se tiveram a ver, é Facílim. Se não estão a ver, é que é mais ligado. Eles explicaram porquê que se chama Buenos Aires. Queremos saber porquê que a marca tem este nome. Liguem para cá. Podem. Eles já estão a pôr ali muitos de acessórios. Nós estamos a tentar. Vocês estão tipo migas. A pôr o lacinho. Estamos a explicar. É versatilidade estas botas. Que é tão fácil que o teu homem consegue fazer isto. Estas botas. Exato. Estas botas que nós queremos dar têm esta particularidade em que temos penas, laços e vassouras. E a ideia é cliente comprar uma bota, comprar algumas das aplicações que nós vendemos que estamos aqui a mostrar. Podem pôr as penas ou o que nós estamos aqui a mostrar à frente, atrás ou de lado. Está giro. E eventualmente, a própria cliente decorar a sua bota à sua maneira como ela gosta. Personalizar com óxido. E pelo que eu estou a ver, é uma bota usada durante o ano inteiro. Acho que... Os pinhos, claramente. Sim, as pinhas, claramente. Diz-me uma coisa. Eu tive... Ah, espera aí. Temos alguém ali. Temos Ana Sofia. Ana Sofia. Olá, miúda. Olá. Como é que estás? Está tudo bem? Olá, Ana Sofia. Sim, está tudo bem. Olha, gostaste das botas. São um máximo, não são? São um máximo. São um máximo. Estás doidinha para ganhar um par, não estás? Aham. Estiveste atenta à entrevista? Então, sabes a resposta? Sim, sim. Sabes a resposta? Acho que sim. Acho que sim. Então, porquê que se chama Buenos Aires, Ana Sofia? Porque a rua tinha o nome de Buenos Aires. E aí, é isso mesmo, miúda. Olha, ganhaste um par da marca mais fixe que anda aí. Quais a que ela prefere? As castanhas ou as pretas? Queres as castanhas ou as pretas, Ana Sofia? É, pega-se uma vez. Deixa-me lá ver. Olha que é uma decisão importante. Olha aqui para o João e para o Bruno. Pensa bem. As pretas. As pretas, ok. Era o que eu queria. Muito bom. Ana Sofia, parabéns. Obrigada por teres participado. Parabéns, Ana Sofia. Obrigada, vizinhos. Olha, estas botas vão chegar aí pelo correio, vão chegar aí a tua casa. Espero que curtas muito. Vais fazer alto sucesso na escola, de certeza. Um beijinho para ti, Ana Sofia. Parabéns, Ana Sofia. E parabéns a vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo por esta marca. É empreendedorismo 100% português. É o que está precisada. Muito obrigado. Espera aí. Nós temos que acabar estas entrevistas. Pessoal, passem no Facebook. Pensei que ias roubar as botas. Vou roubar, claro. Passem no Facebook. Então vá. Passem no site. Adeus. Adeus. Obrigada, meus senhores. Obrigado. Adeus. Obrigado. Prazer. 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 Tá bem.